Uhuuu! Para! 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 Eu tenho uma picape que vai no mar, cara! Hulk! Eu tenho um barco que vai no mar! Calma! Uhuuu! Uhuuu! Hulk, volte aqui! Calma! Vamos para a terra, cara! Porque aí o seu barco não vai conseguir andar aqui! Não, não, não! Ah, Hulk! Você não pode fazer isso com uma criança! Jamais! Aaaaaaah! Olha o que eu não posso fazer! Agora olha só, bebê-aranha! Ah, tadinho! Ele está triste! Uhuuu! Uhuuu! Não fica triste não, cara! Uhuuu! Está tudo bem, bebê-aranha! Relaxa! Na vida, tudo tem um começo, o meio e o fim! Você vai conseguir passar pelos piores momentos! E você vai conseguir superar as suas dificuldades e seguir além! Você vai ser incrível, cara! Eu tenho certeza de que tudo o que você quiser, você vai conquistar! Porque você é um bebê-aranha! Gatinhas! 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 Não ande assim na areia, gatinha! Você não quer adotar um bebê? Olha, eu estou a pra adoção! Ih, ela foi embora! Pronto, bebê! Agora você está melhor que eu cantei a música triste pra você! Sim! Aham! Só que agora eu quero que você faça tudo o que eu mandar! Tudo? É por quê? Porque você fez um mal pra mim e agora você está me devendo uma! Não! Chantagem é! É errado! Eu não quero! Eu não vou! Não, não! Ah! Não, Hulk! Hulk! Eu prometo que eu te ajudo a conseguir uma namorada! Ah! Ah! A Chihook! Peraí! Sério? Aham! Ela é muito amiga do meu pai, então eu posso mexer os pãozinhos e algo dar certo! Eu adoro a Chihook! Yeah! Yeah! Eu vou conseguir namorar ela! Eu vou conseguir! Yeah! 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 Eu vou conseguir namorar aquela gata! Yeah! Yeah! Tá! Agora, olha só! Vamos simplesmente entrar no nosso carro e ir no iate! Porque ela deve estar no iate, né? Não! 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 Primeira coisa é você fazer o que eu mandar, né? Ah, é! Fala! O que você quer? Pegar umas motos escondidas! Ah! Aonde? Elas ficam bem embaixo do pia! Hum! Hulk conseguir ir debaixo do pia com muita facilidade! É? Manda ver então, grandalhão! Moto! Bem aqui! Olha! Cuidado! Aham! Elas estão aí em algum lugar escondido! Vamos procurar essas motos! Shhh! Mas tem que tomar cuidado porque é perigoso! Muito perigoso, Hulk! Hulk está com cagaço! Calma, Hulk! Não precisa se cagar, não! Ah, olha aqui! Aqui é a... Ah! Oh! Nós só temos que escolher qual pegaremos! Eu quero a bronca! Eu quero a Branca também, você vai ser o meu piloto Pronto, até que não foi difícil, Hulk Foi uma tarefa árdua e muito GG Não, 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 pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Agora nós vamos ter que meter umas manobras, daí eu te levo pro iate Ah, ok, vamos fazer umas manobras de moto então, baby aranha Você não pode cair, hein? Se eu cair, eu não vou namorar ela? Yeah, é, talvez, talvez It's my life, não, 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 não Hulk do céu Você caputou a nossa moto Ah, não, não acredito Eu acredito que você fez isso Eu arruinei a única oportunidade de eu ficar com aquela gatinha da mulher, Hulk Agora vai ter que arrumar outra moto dessa pra mim, quem sabe eu te ajude Yeah, eu te ajude o que eu fiz, baby aranha Hulk, você tem muita habilidade Yeah Cuidado com a moça Eu te amei Olha Fala de mim ainda O que que eu fiz, baby aranha? Nada Tá confiado Ah, então Ah, aqui Yeah Yeah Você é muito radical, igual o Nescau Cereal Yeah Olha o tio aí, o tio, tio O que que você quer que eu faça agora? Agora eu quero que você pule até o iate Consiga de alguma forma De alguma forma? Eu acho que eu tive uma ideia Hum, vai passar pelo rolo ali? Não, né? Calma, calma Hum Quero só ver o que você vai inventar Eu duvido que o Hulk vai conseguir pular no iate Ih, calma aí Meu Deus Tá liso aqui? Ah Hulk Calma, calma Você vai ver o que que eu vou fazer Sobe aí Pera aí, deixa eu subir Yeah Vai Yes Não, de novo Ah, Hulk Ah, Hulk Calma, Bebê-Aranha Na próxima vai dar tudo certo, Bebê-Aranha Você tava trolando uma criança Vai dar certo, vai dar certo Aqui, ó Isso é pecado Ó O que que tem nessa moto aí Viu? Yeah Ah Eu caí Ai, pronto Voltei, tá? Você não é merecedor dessas coisas Mas vamos encontrar ela E agora? Como nós podemos encontrar? Mulher Hulk Ela vai aparecer em algum lugar aí, ó Ah Ah Psss 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 Ah 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 Psss Ah 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 Ok Pode tirar Eu vou falar com ele Psss Não, não Ainda não Ainda não Temos que pensar Temos que pensar o que a gente vai fazer, cara Psss Oi, meu amor Eu te amo, minha garça Parada Eu te amo, meu amor Eu vou te dar um Mua Nunca me dê meu amor Ah Quer saber quem que não ama ninguém? Você ferrou a minha moto, Hulk Não 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 Ah Ah Seu festinha Ah 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 Volta aqui, Hulk Você acabou com a minha moto Volta aqui, seu safado Ah 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 Os carros são como lanchas Nunca que você vai me pegar, grandalhão Você sofreu um acidente de moto Eu te odeio, bebê-ronha Never say never Vou puxar com a carinha Eu te perdoo, tá tudo certo Gente, até a próxima e tchau Eu também te perdoo